A justiça determinou que o Instituto Médico Legal de Palmas refaça o exame necroscópico do corpo de Carlos Augusto Silva Fraga, conhecido como Dade Charada. A decisão liminar saiu na madrugada desta terça-feira. Apontado pela Polícia Civil como mandante de 50 mortes em Palmas, ele morreu no domingo em uma cela do presídio Barra da Grota, em Araguaína. O pedido para a realização do exame foi feito pelo advogado da família de Carlos Augusto, depois que o atestado de óbito apontou a causa da morte como suicídio. A defesa acredita que ele tenha sido assassinado porque estaria recebendo ameaças. O corpo foi entregue aos parentes e começou a ser velado em Palmas ainda na segunda-feira. A não realização do exame necroscópico e a não apresentação das imagens de câmeras de segurança pode comprometer eventual apuração de crime de homicídio, em virtude do risco de alterações significativas da situação fática, diz o juiz plantonista José Carlos Ferreira Machado. Nesta segunda-feira, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que o exame para apontar as causas da morte foi feito pela unidade do IML de Araguaína e o laudo será concluído em 10 dias. O pedido para a realização do exame necroscópico teve parecer favorável do Ministério Público Estadual. Também foi determinado pelo juiz que o diretor do presídio preserve as imagens das câmeras de segurança da ala onde Charada foi encontrado morto. Na decisão, o juiz estabeleceu uma multa diária de R$ 30 mil em caso de descumprimento. Também nesta segunda-feira, a SSP afirmou que, embora haja evidências de suicídio, a morte é investigada pela 2ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, a 2ª DHPP de Araguaína. Segundo a secretaria, ele ficou em isolamento durante todo o tempo que esteve no presídio e a ala onde ele estava monitorado em tempo integral. O detento Carlos Augusto da Silva Fraga foi encontrado morto em uma cela no presídio Barra da Grota, na manhã do domingo. A Secretaria da Cidadania e Justiça informou que, desde o momento de sua recepção na unidade de tratamento penal Barra da Grota, Carlos Augusto foi atendido com todos os cuidados voltados aos custodiados do sistema penal do Tocantins, respeitando os direitos humanos. A nota afirma que o preso ficou em isolamento durante todo o tempo na unidade, desde o momento de sua chegada e que há monitoramento em tempo integral, na ala onde o mesmo estava alojado.